Não mano, brincadeira, brincadeira que eu tô aqui me arrumando pra filmar e agora que eu aperto play alguém desce aqui pra ficar mexendo na garagem. Brincadeira, viu? Oi amigos, tudo bem com vocês? Bom, opa, deu uma escurecidinha aqui, né? Mas acho que ainda dá pra me ver, né? Tô tentando aproveitar a luz do sol aqui pra poder gravar sem precisar ficar com a luz na minha cara porque fica muito quente aqui dentro. Hoje eu trouxe a Ipsy de janeiro pra mostrar pra vocês e que foi essa linda aqui que eu achei muito legal a estampa dela, bem colorida e o tema dela que eu perdi o cartãozinho então eu tive que ir procurar aqui na internet. Pra lembrar qual era o tema dela, era All Eyes on You então acho que a proposta, né? Pelo que eu entendi da minha Ipsy foi focar em produtos pros olhos tanto dermocosméticos, sabe? Então creminho, coisas desse tipo, quanto maquiagem mas ainda veio uma outra coisinha que não era pra olhos. Mas enfim, então a Ipsy foi essa e aí o que veio para os olhos? Veio esse creme aqui que chama Advanced Peptide, acho que é assim que fala Eye Complex, de uma marca que chama Tucker Ashley. Essa aqui e é a amostrinha e é um creminho segundo o site, né? É um creme anti-idade que combate, como é que diz? Olheira e sabe quando o olho fica inchado assim, sabe? Você fica com aquelas bolsas embaixo dos olhos então ajuda a diminuir isso e linhas de expressão e hidrata. Então eu não sou muito regrada com creme essas coisas, eu tento assim, com creme pra... pra... como é que eu posso explicar? Tipo essas coisas mais de beleza, sabe? Por mais que eu passe hidratante todos os dias e toda hora nas mãos e assim no rosto e tal. Sabe aquela coisa de passar creminho embaixo dos olhos creminho em volta da boca, essas coisas, eu não consigo fazer isso todo dia mas com isso aqui eu tô até regradinha e já tá até quase acabando, na verdade já faz uma semana que eu recebi a Ipsy. Faz uma semana? Faz menos de uma semana que eu recebi a Ipsy e eu tô usando todos os dias e é bem gostosinha assim, sabe? Você fazer uma massagem aí embaixo dos olhos mas eu não... eu não sei dizer se melhorou mesmo assim linhas de expressão e... como chama? Como é que chama, gente? Olheira! E olheiras porque eu não tenho muita olheira assim nem muitas linhas de expressão, então não sei. Mas que é bem gostosinho fazer uma massagem que hidrata bem isso é verdade, então eu gostei bastante desse creminho. Daí também vem uma coisa que eu amei de paixão que foi essa sombra aqui da... Marsk? Marsk? e... ela é uma sombra em pó assim, solta eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar, mas olha ela é um pozinho soltinho assim e meu, eu amo sombra é... douradinha, sabe? é... coisa mais nude assim sombra mais nude e essa sombra, gente, é muito linda ela tem um brilhinho olha isso, que lindo é que eu não sei se aqui mostra tão fielmente assim, sabe? mas ela é bem cintilante mas ao mesmo tempo ela é bem discreta assim, sabe? então eu usei duas dias a mesma maquiagem com ela e eu só fiz rapidinho assim, sabe? com o dedo mesmo eu apliquei assim praticamente na pálpebra inteira quase encostando na sobrancelha passei um lápis que também veio na Ipsy e eu amei amei ela é linda só que como toda sombra em pó assim, pozinho solto você tem que tomar muito cuidado porque eu derrubei ela no céu e aí soltou muito pó então tem que tomar cuidado pra não fazer uma lambança, sabe? só um pouquinho que você pega e aplica já tá tudo certo pra olhos também veio esse lápis da The Balm que como eu já disse a The Balm é uma marca bem famosa bem conhecida que vende na Sephora e ela é... não é baratinha mas ela é muito boa e esse lápis chama Mr. Right Now mas right do tipo de escrever, sabe? porque é um lápis e é um right lápis e ele é marrom e eu gostei bastante dele só que aconteceu uma tragédia eu não sei como porque eu não abri tudo eu não sei como eu peguei o lápis pra usar na segunda vez e aí a hora que eu fui passar ele no olho o lápis simplesmente caiu a ponta dele ó, tá vendo? caiu a ponta dele e... e quebrou eu consegui colocar aqui de volta e usar mas... eu não sei assim porque quebrou porque eu tomei o maior cuidado possível porque eu sei que ele é bem cremosinho, sabe? eu sinto ele bem cremosinho e bem delicado e eu tomei o maior cuidado possível mas mesmo assim o negócio quebrou então foi um ponto negativo mas enfim ó, e ele é tamanho normal então eu gostei bastante disso e é assim que ele fica ele é um lápis marrom então eu passo só assim na linha d'água passei essa sombra aqui passei ele na linha d'água assim bem rente na linha d'água não bem rente na linha dos cílios superiores rímel e pronto e ficou ótimo e pra olhos foi isso daí para os lábios veio esse lip balm de é... de menta dessa Lasting Smiles acho que é essa marca não, peraí é o nome do negócio Lasting Smiles e ele é orgânico então é tudo orgânico eu gostei é um lip balm como um todo como todo outro mas eu gostei bastante do cheirinho dele ele absorve bem e nesse frio é bem gostoso assim passar e eu gosto bastante de passar de palma tenho vários e por último veio esse batom aqui esse batom aqui que chama Dirty Little Secret de uma marca que eu acho que é essa mesmo é essa marca mesmo que é Dirty Little Secret eu amei essa embalagem e o nome do batom é Vengeance que é tipo vingança e ele é assim ó eu amei essa cor quem me conhece sabe que eu amo batom eu amo batom colorido e principalmente eu amo batom assim mais roxinho sabe e a hora que eu vi esse batom eu vi tipo é batom meu Deus do céu só que ele é cremoso sabe então você tem que passar bastante sabe tipo apertar assim ó abrir pouco a bala e apertar bastante e passar várias vezes pra sair a cor fiel dele que é assim e eu amei então eu usei tudo isso em um look só e ficou muito legal eu adorei e só que como eu gosto de batom mate eu coloquei um pouquinho de pó solta assim por cima pó translúcido e aí ficou tudo certo e eu gostei bastante do batom assim não tem uma duração tipo nossa senhora meu Deus mas foi uma duração é uma duração boa e ele é bem hidratante por ser bem cremosinho assim e eu gostei bastante e foi isso da Ipsy desse mês eu espero que vocês tenham gostado dos produtos que vieram porque eu amei os produtos que vieram e eu só não testei agora tipo que nem eu fiz na última vez porque eu já tinha feito isso antes e eu passei uma outra maquiagem mais levinha porque depois eu vou dar um rolezinho e enfim eu espero que vocês tenham gostado e deixem comentários vocês sabem que eu amo conversar nos comentários com vocês deem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram se inscrevam no canal se vocês não são inscritos eu deixo tudo aqui no box de informações todas as minhas redes sociais e tudo mais e fiquem ligados no próximo vídeo porque provavelmente vai ser um vídeo de comprinhas que eu vou falar mais sobre produtos de beleza que eu tenho comprado ultimamente e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau